Você que conhece e já teve a oportunidade de jogar vários jogos da franquia do Sonic Tá ligado que um dos personagens mais carismáticos e inteligentes com certeza é o Tails Mas o jogo que nós vamos jogar hoje, meus amigos, reservam várias surpresas E o que eu posso dizer de cara pra vocês é que ele faz o Tails ser um completo inútil Fala filha nada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal E hora de mais uma hack room, supimpa bacanuda do nosso grande amigo E isso eu sou o mais rápido desse mundo Então são o Xalabaya Monstro, já deixa o link logo no começo do vídeo E se este é o primeiro conteúdo que tá assistindo aqui no canal Para tudo se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nada do que sai por aqui Nós somos praticamente o único canal no Brasil que traz esse tipo de conteúdo pra vocês Hack rooms, fan games, bootlegs, Mario, Sonic, muita coisa nostálgica e bacana pra gente conferir junto aqui Então não perde tempo, se inscreve e manda pra 5, 10 amigos Estamos na meta de chegar esse ano ainda a 1 milhão de Xalabaya Será que a gente consegue? Conta com a sua ajuda Enfim, faça o nosso chão reforçado, sua gente na cadeirola E hora de conferirmos o jogo do Tails mais inútil de todos os tempos Vamos nessa meus amigos, partiu! Bom, antes de mais nada eu quero explicar pra vocês o meme por trás do jogo Em Sonic Forces tem uma cena em que o Tails se encontra com o Chaos, o Chaos no caso E ele manda essa frase aqui ó, ele se caga de medo, se liga só O Tails se caga nas calças, fica assim e fala Sonic me ajuda, me ajuda Sonic E bem, a hack room que nós vamos jogar hoje é basicamente o Tails covarde Bem, a tela de introdução é a de Sonic 2 Sem tirar nem pôr, é a mesma coisa Nós temos aqui as opções de One Player e Two Players Vamos apertar aqui o Enter Ih, a gente começou de fato? Começamos, eu achei que tinha ido pra cutscene Bom, nada muda pessoal, exceto esse detalhe aqui ó Vocês perceberam o que tá acontecendo? É o Tails que não faz nada além de ficar reclamando e pedindo ajuda do Sonic E o que a gente vai fazer aqui pessoal, é o seguinte A gente vai jogar com o Sonic, obviamente E a gente não vai deixar o Tails pra trás, tá? A gente vai ser o pai do Sonic aqui ó Ele simplesmente não consegue fazer nada Ele fica tremendo ali ó, estribuchado ali A gente tem que matar pra conseguir prosseguir O Tails fica com medo com peixe O Tails fica com medo com tudo Não tem um inimigo que ele não fica se tremendo O que eu acho engraçado dessa hack room aqui É que o Tails ele tem um sprite exatamente igual Nossa Exatamente igual do Sonic Forces Eu achei isso bem criativo Eu acho que quem fez a hack room deve com certeza ter feito também Oh meu Deus do céu O que que tá acontecendo Tails? O Tails tem medo de espinho Tails? Que que é isso mano? Você sabe construir avião mano Você é o Santos do mundo Brasil E simplesmente não quer colaborar mano Eu já tô até vendo na chemical plant mano Ah eu tô vendo Tô vendo ele preso lá Eu tendo que voltar tudo Aquela desgraça daquela fase Isso aqui me lembra aquele vídeo do Tails ladrão Que o Tails rouba a câmera, tá ligado? Que ele fica travado numa parte lá Que a gente não consegue fazer nada Ué, eles tiraram o special stage do jogo? Ah, aí é um lactovacilo dos brabos hein O special stage do Sonic 2 é um dos mais legais Tails, cadê você? Cadê você? O pedaço de chorume Ai, eu tô voando Ai, eu falei help Pra você voltar Oh meu Deus do céu A abelha nem tá aí mano Para de ser um inútil O que que você tá tremendo mano? Você tem medo de altura velho Sai daí mano Tá dando espasmo no meu olho Bom, conseguimos pessoal Até que foi tranquila Vai, a primeira fase Só me deu um registrevis no olho aqui A vontade de espirrar Assim que o Tails fala Sonic help me Eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo Pra ajudar ele, tá? Essa é a regra principal Se ele morrer no processo Caguei Não ligo pro Tails morrer Mas ele tem que tá aqui comigo Oh meu Deus do céu Tails Por que que você avoa mano? Fica na sua Se você quer que eu te ajude Fica quieto O cara avoa Vai a dois por hora mano Help do que Tails? Help do que mano? Só voa Vai embora mano Agora eu entendo Aquela animação que eu assisti Que eu trouxe aqui pro canal Esse tempo atrás Que era o Tails é o grande vilão do Sonic Eu entendo por que que o Sonic Não quer ser teu amigo mano Ninguém quer ser teu amigo Desse jeito Tails Isso que tá parecendo eu Quando aparecia barata em casa Que eu ia chorar pro meu pai Isso aqui me lembrou Uma madrugada Que eu estava dormindo Quando eu era criança Eu não conseguia dormir De luz apagada Então o que eu fazia? Eu deixava a televisão ligada Eu tinha uma televisão no meu quarto Aí o que aconteceu? Pera aí Deixa eu entrar aqui no special stage Primeiro pra gente ver Se vai mudar alguma coisa Ou se vai ser só Será que o Tails vai falar Sonic help me Pros espinhos? Mas enfim Deixa eu contar a história pra vocês Eu tava dormindo Aí eu acordei E tava na Record Passando fala que eu te escuto E eles estavam usando cenas do filme O exorcista Aí eu comecei a chorar Gritei pro meu pai lá me ajudar Eu falei assim Pai help me Não passava nem Wi-Fi no brioco Pelo menos o special stage É a mesma coisa de sempre Pessoal Não tem um Tails falando Sonic help me Tá lá Esmeralda Capturada com sucesso Acho que essa é a última rodada Tranquilo né O problema são as próximas Eu não consigo pegar Olha eu acho que a Emerald Hill Ela é tranquila Viu pessoal Até porque senão Ela estaria triste Ela não estaria rindo Sabe o que é engraçado? Ó O Tails ele faz o Sonic help me Só que ele não fica travado Ele não fica parado Caramba Tails Não conseguiu acertar Uma lapada no Robotnik Aí Pelo menos você tá ajudando em alguma coisa Vai Tails Eu vou deixar Opa Eu vou Não Eu ia falar que eu ia deixar o Tails matar Mas aparentemente não dá né É impossível o Tails fazer alguma colaboração desse negócio aqui Vamos ver se o Tails consegue Não Não consegue também apertar o negócio Mano O Tails aqui É a pedra no sapato mano O Tails aqui É aquele irmãozinho mais novo O dia que você quer ir no Hopi Hari Aí sua mãe fala assim Filho vai cuidar do seu irmãozinho Aí seu irmãozinho quer ficar só na gangorra Quer ficar só no gira-gira No cavalinho E você tem que ficar com ele Então é isso né Nem sei se o Hopi Hari existe ainda Mas pra galera mais velha Aí o Playcenter Vocês lembram do Playcenter? Eu morri de medo na noite do terror do Playcenter Passava no Gugu Meu amigo Eu ficava uma semana sem dormir O Tails não tem nada aqui Eu sou o energúmeno Sai daí mano Sai daí velho Olha a cara do Sonic mano De querer enfiar uma muqueta na tua cara Ah eu sou o Tails Eu tô com medo Eu tô com medo do fracasso É isso que eu tô com medo Você tá com medo de pular mano? Olha isso Todo cagado Ah galera Eu vou ter que sair dali mano Não tem o que eu possa fazer Vamos Tails Cadê tu mano? Aí Voltou a vida O lado bom do Sonic 2 É que ele é o primeiro jogo Que tem o Spin Dash no caso né Boa Ó quem tem que me ajudar aqui É a Caixa Econômica Federal hein Botei dinheiro na poupança Ela me roubou galera É o Fernando Collor aqui galera Ainda bem né galera Pensou se é o Fernando Preto e Branco Tails cadê você mano? Eu não consigo fazer piada aqui velho Porque help me na tua bunda mano Help me a desilusão da vida Que eu tenho jogando esse negócio com você Tails O Tails parece aquele boneco Que você compra na 25 de Março do Lucas Neto Mas ao invés dele falar várias frases Ele fala uma só Rony Ele só vem fazendo isso Rony Como eu sei que o boneco do Lucas Neto faz isso É porque o Rony que tá editando esse vídeo É o mesmo Rony do Lucas Neto pessoal Inclusive manda um abraço pra ele aí ó Você vai ficar bem feliz Você ainda me deve um chocolate Eu vou despor A cara dele na guia tá cansada Calma 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 Antes da gente continuar vindo a inutilidade do Tails nesse jogo Quero dar um recado rápido especial pra vocês Da grande apoiadora desse canal A Xalabá Store Eu sei que você ama esse universo do Sonic Se não você não estaria inscrito aqui assistindo o vídeo Então se liga só nas estampas da Xalabá Store Lembrando que elas são únicas e exclusivas Você não encontra em nenhuma outra loja do universo general E que são apenas algumas que eu tô mostrando pra vocês Lá no site tem muito, muito mais Além disso lá você encontra em edições limitadíssimas As pelúcias dos personagens mais gostosos e fofinhos Pra apertar e levar pra sua casa Então não perde tempo Corre agora mesmo pra não ficar sem no primeiro link da inscrição No comentário fixado Leva o Sonic pra sua casa te fazer companhia E conheça agora mesmo a Xalabá Store Quem me comprei de Sonic Ato 2 O inimigo agora é outro Que no caso é o Tails reclamando Ai me ajuda Sonic Pronto, pronto Ô Tails Eu não sei se você reparou Mas eu matei o bicho que tava aqui mano Toma água com açúcar aí pra acalmar mano Vai, vem comigo Aí ó O Tails foi até útil agora Quem diria hein Esse jovem gazebo tão inútil Decidiu a começar a mostrar as suas habilidades no jogo hein Daqui a pouco eu vou dizer que ele vai até parar de falar O Sonic vai falar Tails, help me Ó Minha voz de Sonic é perfeita hein Bom, estamos chegando perto do chefão pessoal Vamos lá Vamos ver se nesse chefe aqui o Tails fica enchendo o saco também Ou se ele é mais de boa Esse segundo chefe ele é um pouco mais chato pra gente matar no caso né Tails, vem aqui ó Eu preciso que você vem comigo hein Ó 1, 2, 3 e foi Boa garoto Eu acho que o Tails tá comigo Ô Tails, você tá com medo de escada mano Você tá com medo de escada velho Ah não, tchau Ó, o combinado era que eu ia me importar apenas com inimigos tá Não com plataformas, escadas e subidas e descidas Nossa Garotinho Ó, eu não vou tomar nem água na cara hein Eu não sei se o jogo bugou Ah não, a água subindo aqui ó Hahahaha Eu vou tomar nem água na cara O Sonic cansou de ter só o Tails Como Inute e decidiu ser o Inute também Vai começar a tocar o pagode do Tika Raka Tika Raka Tika Vai começar a tocar Isso boa Boa Morreu travado O energúmeno Parabéns viu Sonic Nossa que incrível Eu não peguei nenhum checkpoint Vou começar do começo Eu quero passar por tudo de novo Você que se dane Tails Você que se dane É o teu rego Help me é teu rego junto com mamma mia são as frases mais são as frases são as frases são as frases mais me que trevas da humanidade o roninho vai fazer uma piada agora que eu tô tentando falar as frases não consigo né dane-se o teu pessoal caguei caguei a meta vai ficar com ele não tem mais meta pessoal quando chegar na meta a gente dobra meta não é isso que falaram quem foi falou isso mesmo machado de assis mano sabe o que é engraçado o teu simplesmente dropou de fato não tá mais aqui comigo aí apareceu e parece que eles gato que se larga tá ligado deixa a janela aberta o gato vai embora volta daqui três meses só faz de conta que nada aconteceu como eu sei disso eu não tenho gatos mas eu ouço dizer isso boa sonic ótima ó conseguiu ser pior que o teios nessa viu olha que passei pior que o texto tem que fazer força em boa não aleluia aleluia conseguir passar dessa parte meu deus do céu mano me sinto uma criança de três dias de vida no cordão umbilical da minha mãe lá tamo no chefão pessoal tem que ficar esperto quando é que o chão começa a sumir ao chão começa a sumir aqui vem rotina pode vir pode vir a meu deus do céu teios eu jurava que você ia me ajudar mano tá lá até que foi fácil né eu acho que foi a vez que eu derrotei esse chefe mais fácil da história vocês lembram de um vídeo meu acho que foi do sonic hd o quanto que eu sofri nessa pagaça não tá escrito no gigi vai teios aí me tudo em mais irmãozinho me ajudou a dessequestrar os animais no caso né foi a única coisa útil que ele fez esse jogo aliás aquatic ruin essa fase aqui eu não gosto não porque se ela fosse boa era 4 que boi pela 14ª vez essa piada em pessoal assim como a piada da marvel zone que eu falo que eu prefiro descer até usar help me do que mano do que mano não tem inimigo no jogo velho meu Deus do céu mano você causa fadiga no meu músculo o tênis eu jurava para vocês que depois da chemical plant era aí o top demais moni mas não não é caramba se monstro me salvou de morrer mano parabéns muito obrigado vamos ver quantas vezes com esse poder o tênis fala sonic help me uma que eu tô rápido agora né duas três três até que não foi muito não acho que ele ia ficar a spamando na minha orelha, né? Acho que pior que esse jogo e pior que essa fala aqui do Tails, só mesmo aquele jogo que a gente jogou um tempo atrás que era do... daquele bichinho azul lá do Sonic, que a cada coisa que a gente faz, a cada moeda, argola, enfim, como você queira chamar, que você pega e ele faz lá o tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Vocês lembram desse jogo? Esse jogo é horrível em proporções assim que não são escaláveis, na escala Hitcher na escala Fahrenheit, olha eu vou confessar uma coisa pra vocês, enfim a hipocondria, mas eu prefiro o Mario falando mamamia do que o Tails falando Sonic Help Me mano, calma que eu já vou pegar uma bolha se a bolha quiser vir, se a bolha vier Nossa Senhora no último frame, o coração parou mano, eu fiz o pior setup gamer da história, né? Passando essa fase inteira por baixo, caramba, parabéns aos envolvidos, era pra eu passar em 3 minutos eu estou levando 7 minutos e meio aê, garoto gostei do dano que você tomou agora, hein? Esse dano é um dano de campeão bom, tá lá, pessoal hora de enfrentarmos o Robotnik o ideal é a gente isso é o ideal o ideal é o que importa, né? o importante é o que importa mano, é muito tranquilo matar esse Robotnik cala a boca, Tails pelo menos faça alguma coisa me ajuda a te ajudar, cara aí, ó, tá lá o chefe é 377.412 vezes mais fácil do que ter que suportar o Tails enchendo o saco quebra aí pra mim de novo, mano boa, Tails irmão mais novo parabéns, mano é isso, gente o jogo do Tails que derrete o cérebro de qualquer ser humano que tenta jogar Cassino Night tô fora minha mãe me ensinou a não apostar dinheiro fácil, sabe como vem? não vem só vem com muito trabalho duro esforço dignidade vem com, ó força de vontade com suor derramado não sei porque o suor cai aqui só mas enfim eu quis fazer isso então é isso, ó contra a indústria do cassino eu vou embora e vou encerrar esse vídeo antes da gente jogar essa fase aqui pois é isso, meus amigos esse foi o jogo mais inútil do Tails ele simplesmente não fez nada pra me ajudar atrapalhou encheu o saco me deixou com dor de cabeça náusea e ânsia de vômito antes da gente terminar como sempre eu quero indicar pra vocês o meu Instagram, pessoal a única rede social que eu interajo com vocês posto muita coisa legal inclusive tá rolando uma caixinha de perguntas agora mesmo enquanto eu estou gravando esse vídeo e eu vou tentar passar usar o meu Instagram pra produzir conteúdo pra vocês aqui no YouTube então me segue por lá enquanto a tela tá borrada dois vídeozinhos legais duas hack-runs aí bacanudas envolvendo Sonic e Tails um cuidar do outro um fica longe do outro aqui do lado é uma playlist completa de jogos hack-runs modificadas bootlegs coisas absurdas desses personagens que a gente tanto ama aqui em cima botão do vacilão se inscreve manda pra 5, 10 amigos faça festa meme se hidrata bastante é muito importante senão você vai ficar com pedra no rim se cuida nos vemos no próximo vídeo xalabaias e tchau tchau tchau